Churn é a taxa de desistência. Então, você tem o seu público crescendo, você precisa... Entra 100 e sai 5. Esses 5 que saíram é o seu churn. Então, inclusive, as empresas deveriam monitorar esse número. Empresas, negócios... E o nosso segmento muito, porque a gente... O segmento de segurança, ele é muito baseado em receita recorrente. Sem contos de alarme. Monitoramento, alarme, contrato de manutenção. Então, o churn é um indicador que, de verdade, qualquer empresa do segmento de segurança que não mede o seu churn... Cara, você não sabe se está indo bem. Não, você está perdido. Eu sei que você está indo mal. Exato. Exato.